E a Polícia Civil concluiu algumas diligências do caso daquele homem que tira a vida da própria filha com golpes de faca e ainda parte para cima de quatro pessoas da família. Vocês lembram? Foi lá em Rodeio. O repórter Estevam Limana, que acompanha também essa investigação, traz mais detalhes para a gente. É porque a pedido do Ministério Público, a Polícia Civil concluiu as diligências deste inquérito que envolve os crimes praticados na cidade de Rodeio na semana passada. A gente relembra o caso, foi quando o Claudineit Zon acabou assassinando a própria filha a facadas em uma briga com toda a família. O delegado da Polícia Civil aqui de Blumenau, Rony Esteves, que está à frente deste caso, falou com a nossa reportagem e explica melhor o que foi decidido pela polícia. Vamos conferir. Segundo o que foi noticiado, o agressor chega à residência de posse de uma arma de fogo e logo agride o sogro. Na sequência, a sogra é agredida com golpes de faca nas costas. O cunhado, ao assistir, tenta intervir e tomar a faca do agressor e também é ferido nas costas. A ex-companheira, na tentativa também de conter o agressor, leva uma facada no peito e por demais partes do corpo. A filha, a Jéssica, vendo a mãe sendo agredida, tenta impedir que o pai continuasse a agressão e, nesse momento, o pai desfere três golpes de faca no peito da filha, que vem a cair. O cunhado ainda consegue retirar a faca das mãos do agressor e o agressor, após ele, foge do local. Em conversa com a ex-companheira, ela relatou que, desde muito tempo, já vinha sofrendo em casa com ameaças, agressões, mas que a família não sabia e ela tinha medo de procurar a delegacia, de noticiar essas agressões. Além de assassinar a própria filha, este homem também tentou assassinar a ex-esposa, sogro e sogra. Eles, inclusive, foram encaminhados para o hospital, mas todos estão bens. Horas antes do crime, a ex-esposa de Claudinei havia ido até a Polícia Civil para fazer um pedido de medida protetiva contra este homem. Segundo ela, frequentemente, ele fazia ameaças e tentava agredir a mulher. Agora, então, com a conclusão deste caso, Claudinei vai ser indiciado pelos crimes de feminicídio, duas tentativas de feminicídio e duas tentativas de homicídio, além do porte ilegal de arma de fogo. Eu volto com você no estúdio.